Olá, sou Pedro Pierro, gostaria inicialmente de agradecer pelo seu tempo, pela sua inscrição, tenho certeza que você vai ter aí, o mundo vai se abrir à sua frente. E também já deixar registrado aí a honra que estou tendo, ter a primeira aula do curso de canabinoides, dor e medicina paliativa. A história da cannabis pelo mundo. Então, falando um pouco sobre a minha formação, sou formado, sou médico, me formei em medicina na Universidade de Iguaçu, no Rio de Janeiro. Fiz minha residência em neurocirurgia na Santa Casa de Misericórdia, de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, e a residência em terapia ontálgica e cirurgia funcional no Hospital AC Camargo. E faço um estudo aí dos produtos para fins medicinais à base de cannabis desde 2012, aonde tive a oportunidade aí de dar palestras em diversos lugares. Por uma questão, uma norma oficial, resolução 1595 de 2000, do CFMO e RDC 96 de 2008, da Anvisa, declaro aí qualquer ausência, não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao conteúdo que será apresentado nessa aula. Feitas as devidas formalidades, começaremos. Esse é um pequeno índice do que a gente vai estar tratando aqui. A ideia é falar tudo isso em 40 minutos, espero não me perder e também não deixar nada de fora. Mas nós vamos falar sobre o uso medicinal da cannabis, uma jornada pelo mundo. Nós vamos da China para a Sibéria, para o Egito, para a Índia, Grécia, Oriente Médio, África, Brasil, França, Inglaterra, Estados Unidos, vamos falar da primeira convenção de Genebra, Israel, regulamentação e também não só de coisas do passado. Vamos falar também de perspectivas futuras. Vamos parecer aquele personagem da mitologia, o Janus, um olhar para o passado, a cabeça do velho, e um olhar para o futuro, a cabeça do jovem. Então, começamos com uma pergunta, né? Cannabis para uso medicinal é uma nova opção terapêutica? Porque ela parece ser nova o bastante para que a maioria de nós, ela só está chegando agora, na grade curricular, mesmo ela estando presente em alguns livros de farmacologia, há mais de 10 anos, mas só agora estão chegando nas graduações das faculdades de medicina. E também a gente escuta falar sobre o seu uso milenar. Então, ela é uma coisa muito nova, né? E é uma coisa também muito antiga. Então, a gente vai ver aí pela história essa passagem por diversas civilizações aí, quatro grandes impérios têm ela como uma planta sagrada. Então, a gente tem, que a cannabis existe no planeta Terra, isso daí, Ethan Russo descreveu muito bem aí há mais de um milhão de anos. Mas que a gente tem a história dela com os seres humanos começam há 12 mil anos atrás, nessa região da Ásia Central, aonde nessa época se desenvolveu a agricultura. Então, ela foi uma das primeiras plantas, né? Eu gosto muito do termo domesticada, muito mais do que cultivada, porque nós estamos falando das primeiras plantas a serem trabalhadas na agricultura, lá estava a cannabis nessa região da Ásia Central. Então, não é que há 12 mil anos começou o seu uso, há 12 mil anos se desenvolveu a agricultura e ela já estava presente. Há 12 mil anos nós temos, assim, a presença dela na Ásia Central, ela é usada há muito mais tempo, tá? Bem, aí, a gente está aí num período que a escrita foi desenvolvida nessa região da Ásia Central. Um dos primeiros artigos escritos, um dos primeiros textos a serem inscritos, logo que se desenvolveu, a escrita foi sobre a cannabis. E foi esse imperador chinês, Cheng Neng, ele começa a escrever um livro chamado Pentsal, há 2700 anos de Cristo, esse livro foi sendo revisto durante aí milênios, uma obra, digamos assim, que nunca seria concluída. E já no início desse livro nós já temos a utilização da cannabis por esse imperador, principalmente para coisas relacionadas à dor. Nós estamos, nessa época, nós estamos vivendo dois tipos de dores. Você tem as dores externas, as dores de traumatismo, a dor do parto, e temos as dores internas, aquelas dores que eles não tinham conhecimento e relacionavam, muitas vezes com algo religioso, o mesmo espiritual, que seriam essas dores internas, cólicas, e a cannabis já era utilizada principalmente para essas dores internas, vamos falar desta forma, e também, principalmente, nas dores do período menstrual das mulheres, já era utilizada na saúde da mulher desde essa época. Aí nós temos, em 93, se descobriu, numa região ali da Sibéria, uma múmia, foi uma das múmias mais bem conservadas que se tem em história, porque é uma região muito fria, então isso favoreceu, que é a princesa tatuada do gelo da Sibéria, ela foi considerada, no começo, na figura, vocês estão vendo alguma das tatuagens que ela tinha no braço, a princesa Ukok, ela faleceu há 2.500 anos antes de Cristo, e pelo estado da múmia, conseguiu-se descobrir que ela faleceu em decorrência de um câncer de mama metastático. E era uma pessoa de grande relevância, por isso que acredita-se que ela seja uma princesa, uma grande sacerdotisa, porque ela foi enterrada com muitas coisas, inclusive com a própria carruagem fúnebre e seus cavalos. e junto com ela você tinha um saco muito bem ornamentado, com flores de cannabis dentro. O que a gente não se sabe, se era uma medicação que ela utilizava, por conta do câncer de mama dela, ou por ela ser uma sacerdotisa, se aquilo tinha uma outra função religiosa. Mas é a história da princesa Ukok, ali na região, aqui vocês estão vendo, da Sibéria. Não é simplesmente que a planta foi caminhando. A gente encontra descrições delas em momentos diferentes, mas não quer dizer que ela chegou no Egito em 1550 anos de Cristo. Foi nessa época que se escreveu o Papiro de Herbes. O Papiro de Herbes é um papiro que fala de quase 700 formulações médicas que já eram usados a longa data no Egito. E lá já estava o uso da cannabis. Novamente, a principal indicação era para a dor. Mas aí começam a surgir outras indicações, como para o tratamento de depressão e ansiedade. E também a utilização delas de forma um pouco mais social. Sem uma finalidade nem médica nem espiritual. Então, ela também tinha uma questão social. Isso era tão importante na cultura e na civilização do Egito que a deusa da biblioteca, a deusa Seixá, uma deusa que tem um ornamento em cima da cabeça que lembra muito uma planta de cannabis, até pelos números de pétalas, era a deusa da biblioteca, a deusa da sabedoria. E você tem vestígios que eles usavam a cannabis para fazer uma cerimônia, essa deusa, chamada cerimônia das cordas. Então, por isso, dessa vinculação com a cannabis. E a cannabis também era utilizada junto com uma planta, o papiro, para fazer os papiros. Então, ela era uma planta que tinha várias funções dentro da cultura egípcia. Na Índia, então, nós já estamos chegando no grande terceiro império. Já passamos pelo Império Chinês, passamos pelo Egito, na China. Na China, vai aparecer descrições dela em torno de 1200 a 800 anos antes de Cristo no livro Atarvaveda, um livro sagrado do hinduísmo. E nesse livro, ele é descrito, a utilização dela para fins medicinais, dor, cólica, saúde feminina. Não fala de transtorno de afetividade, nem uso social, como se falava anteriormente no Egito, mas fala muito mais do aspecto religioso. Ela é um presente que Deus Shiva ou Deus Shiva é aquele Deus cianótico, aquele Deus azulzinho da religião hindu, que ele é o responsável pela destruição e reconstrução do mundo. e ele dá para a humanidade a cannabis para que ela reconstrua um mundo melhor. Até hoje, os devotos desse Deus têm uma liberdade religiosa do uso da cannabis. Então, a cannabis foi considerada, na Índia Antiga, como uma das cinco plantas sagradas daquela religião. bem, chegamos agora, agora vamos dar um salto, vamos chegar no ano 70 depois de Cristo, Pedânio de Oscuridis, com seu livro De Matéria Médica. Ele foi escrito 70 anos depois de Cristo e ele é considerado como o primeiro livro de farmacologia médica do Ocidente. E ele retrata-se mais de mil plantas e está lá a cannabis sendo indicada para dor e inflamação. Mas como que Pedânio, no ano 70 depois de Cristo, conseguiu fazer um compêndio de mais de mil plantas, mais do que tinha todo no Egito Antigo. Eu vou contar para vocês o porquê. Pedânio foi médico das legiões romanas na época do imperador Nero. Então ele viajou por todo o mundo conhecido daquela época. E a base dele é numa região ali que fica entre a Grécia e a Turquia. Ele fez medicina na escola médica de Alexandria. Então ele sempre teve muito contato com essas duas culturas e com a viagem e ele fez um diário. E quando ele retorna para a base dele é que ele faz esse importante livro. Então daí que Pedânio conseguiu fazer. E ele faz uma obra maravilhosa porque ele traz conhecimentos médicos de diversas culturas da época. Aí chegamos no ano entre 110 e 207 depois de Cristo um médico chinês Hua Atuo. Quando diz a lenda que quando você quer falar na China que o médico ele é muito mas muito muito bom você fala que ele é um Hua Atuo. O Hua Atuo ele é o fundador da cirurgia chinesa e por que ele é o fundador da cirurgia chinesa? Nessa época ele inventou vamos chamar assim a anestesia 1.600 anos dela ser utilizada na Europa. Ele fazia uma solução fervida de vinho e cannabis que davam para as pessoas para serem submetidas a cirurgias principalmente cirurgias abdominais com algum resultado. Eu acho que a questão não é simplesmente fazer a cirurgia mas acho que de uma forma menos agressiva começou mas o conhecimento de Hua Atuo acabou sendo morto pelo imperador o imperador chinês falou assim esse cara está crescendo muito está ficando muito famoso está competindo as pessoas estão gostando mais dele que de mim mata esse cara matou Hua Atuo não deixou uma escola para continuidade mas Hua Atuo tem uma obra fantástica tem pontos de acupuntura que ele que desenvolveu pontos de estrutura que também são descritos por ele então está aí Hua Atuo um dos grandes anestesiologistas que nós tivemos precisamos dar uma atenção maior para ele porque ele só foi o fundador da cirurgia chinesa porque ele inventou antes a anestesia aí chegamos no ano mil aí demos um salto fantástico ainda que senão não vai dar tempo de eu falar tudo que eu tenho para vocês vamos chegar agora em Avicena no ano mil depois de Cristo Avicena nessa época que a Europa estava valendo aquele obscurantismo científico Avicena era a pessoa vou dizer popular mas ele era um grande filósofo quando você fala a questão de essência existência são pensamentos de Avicena Avicena tem mais de 100 livros de filosofia escritos ele é muito conhecido por esses livros mas ele tem mais de 40 livros médicos e nesses livros médicos ele descreve a cannabis como uma ferramenta terapêutica importantíssima principalmente para lidar com dor cólica ele usava muito a cannabis também para tratar diarreias provocadas por infecções intestinais da época enfim então era um importante antes pasmódico diurético e novamente nós temos o que? o tratamento dos transtornos de afetividade então novamente aí falando de ansiedade bem na Índia mas agora um salto um pouquinho menor esse cara importante Binawal Badri ele é médico do califa de Calcutá e ele vai atender o filho do camareiro do califa o califa chama Binawal Badri e fala olha tem aqui meu camareiro gosto muito dele ele tem um filho que tem crises aí umas coisas esquisitas eu quero que você trate dele e ele é o primeiro a descrever o uso de um extrato de cannabis para esse filho do camareiro do opa do califa de Calcutá voltei e o rapaz ficou muito melhor mas é a primeira descrição também que nós temos do abuso da cannabis o rapaz melhorou das crises convulsivas já não era uma uma criança mas ele começa a usar de forma abusiva a cannabis bem acredita-se que a cannabis ela chega na África através dos comerciantes árabes que já tinham rotas de comércio com a África que vendiam de tudo que é tipo de especiarias inclusive sementes de cannabis para tratamento dor malária na época não tinha esse nome evidente mas inflamações ansiedades dores relacionadas ao parto problemas intestinais respiratórios era vendida assim para tudo o chá cura tudo lá era dessa forma que os comerciantes árabes vendiam na África isso é importante porque isso explica como que a cannabis vai chegar nas Américas a gente tem vocês veem na fotinho tem aqui os barquinhos em 1500 porque essas velas das naus elas foram feitas com fibra de cânimo então a primeira vez que a cannabis chegou em forma de produto no Brasil foi com as caravelas nina, pinta foi aqui mas que ela chegou como planta foi em 1549 sementes trazidas pelos escravos principalmente da região de Angola em bonecas de pano e era usada para quê? era usada para fins sociais mas para tratar também todo o sofrimento físico e emocional que eles sofriam então era uma forma de dar uma calentada e quando eles conseguem fugir que eles vão para as regiões quilombolas eles levam essa semente então quando a gente olha o polígono da maconha que tem ali no nordeste brasileiro vocês observam que é muito uma região quilombola porque aí os negros começam a passar essa cultura para os índios os índios acabam absorvendo então a planta da cannabis maconha diamba liamba fumo de angola ela não é uma planta nativa do Brasil mas ela está aqui há tanto tempo que nós consideramos ela como uma planta crioula e tem se eu não me engano seis espécies de plantas crioulas no Brasil manga rosa rabo de raposa cabeça de negro manauara peruana e cabrobró se eu não me engano são essas seis que são consideradas como as plantas crioulas continuando chegamos agora em 1798 Napoleão invade o Egito a ideia é dificultar a passagem da Inglaterra para a Índia são as duas grandes potências da época só que Napoleão não era simplesmente um grande estrategista militar ele também era uma pessoa muito inteligente evidente não tem nem o que falar e quando ele invade o Egito ele leva 167 cientistas para que façam estudos foi daí a descoberta da pedra roseta foi dessa expedição enquanto os cientistas estão buscando essa parte mais cultural científica tesouros e conhecimentos escondidos os soldados de Napoleão tomam conhecimento contato com o rachixe e começam a usar o rachixe evidentemente que aquele ímpeto de guerra de massacre de sangue começa a diminuir Napoleão começa a ficar preocupado com isso e aí você tem a primeira proibição da cannabis Napoleão Bonaparte proíbe falando para os seus soldados que a cannabis deixavam eles selvagens se deixasse selvagem ele ficaria até feliz acho que deixou eles muito mais sociáveis a expedição de Napoleão não deu certo a invasão não deu certo mas teve grandes avanços não sei se dá para chamar de avanço mas é uma forma que de nova entrada da cannabis na Europa só que ela entra por esse lado francês por um uso mais social e por que que eu falo que ela entra por esse lado francês porque logo depois o Dr. William é um médico irlandês está com 20 e poucos anos está em Londres e ele se alista para ser médico das companhias das índias orientais que dominava boa parte da índia e os soldados ingleses não queriam ser tratados por médicos indianos queriam ser tratados por médicos ingleses e Dr. William foi para lá se torna professor da universidade de Calcutá e vê o que? vê a obra de Binal ao Badri de 400 anos antes falando da cannabis começa a ver outras obras vê a Vicena e ele começa a fazer alguns estudos sobre isso inclusive a publicar ele publica em 1939 nesse periódico inglês o Providencial Medical Journal a forma dele tratar uma criança indiana com epilepsia refratária e quando ele volta para a Inglaterra ele leva a cannabis apresenta para a sociedade médica real e fala assim olha é uma planta que estão usando lá no Oriente de forma muito eficiente e aí começam-se a estudar na Inglaterra e nos Estados Unidos você já tem aí o início de algumas publicações sobre o uso medicinal da cannabis enquanto isso na França o uso social crescendo muito aí tem o médico o Jacques Joseph Mourot toma conhecimento da cannabis visita alguns países Egito Índia para conhecer um pouco mais tem acesso a uma quantidade significativa de rachixe faz um uso que pela descrição talvez uma quantidade um pouco excessiva ele tem um ataque de ansiedade pela descrição não foi uma uma experiência muito bacana e aí ele quando ele retorna para a França ele encontra o jornalista o Teófile Goutot Goutier que é um entusiasta da cannabis fala olha a cannabis me deixa tão embriagado mas não me deixa tão letárgico como o uso de álcool minhas ideias fluem bastante aí Jacques o médico falou não para mim também eles resolvem fazer uma coisa chamada clube do rachixe então no clube do rachixe eles vão chamar alguns intelectuais da época que vão vestidos como árabes vão tomar uma bebida chamada davanesca davanesca que são diversas especiarias misturadas com cannabis vão tomar essa bebida e vão devagar falar sobre filosofia e ele pega toda essa história dessas pessoas e ele descreve um livro com 439 páginas que a tradução para o português é rachixe e problemas mentais estudo psicológico mas quando a gente observa quem eram as pessoas quem que era esse grupo de intelectual da época a gente começa a entender o porquê do título do livro porque assim são pessoas que talvez ele não tivesse uma capacidade intelectual de acompanhar o Jacques Mouron Alexandre Dumas Vitor Hugo Gerard Neval Honoré de Balzac Charo Budarier Eugênio e esses assim são alguns daquilo que eu conheço dos mais famosos eu imagino que tem a gente aí que para algumas pessoas são muito mais famosas do que isso mas você escrever alguma coisa sobre os devaneios dessas pessoas sobre o uso de rachixe olha realmente eu tenho muita curiosidade em ler esse livro para ver isso daí surpreendente que é um conhecimento uma parte da história tão rica tão interessante porque são grandes escritores grandes filósofos grandes pensadores grandes humanistas bem e com isso voltando agora subindo um pouco de novo para a Inglaterra a parte real médica estudando junto com os Estados Unidos a gente tem a primeira conferência sobre o uso medicinal da cannabis no estado de Ohio feita pela sociedade médica de lá em 1860 e as indicações da cannabis principal dela é a dependência de opioides quando a gente fala hoje da crise dos opioides nos Estados Unidos a gente vê que e a utilização da cannabis para reverter essas crises a gente observa que isso não é uma coisa tão nova muito pelo contrário mais de 150 anos que a cannabis já tem sua indicação para dependência de opioides tanto é que o 89 no Lancet descreve um artigo dizendo sobre o uso da cannabis como droga de saída até então é muito mais considerada de saída do que entrada e assim não existia uma proibição no mundo então tirando lá na época do Napoleão e no Brasil no Brasil a mesma coisa em 1905 nós temos aí cigarrilhas grinaldes e cigarros índios para uso medicinal e social o uso medicinal está ali asma catarros insônia engraçado não incurioso inclusive para criança lógico que ninguém dava um cigarrinho desse para criança fumar mas eles puxavam a fumaça na boca e davam uma baforada na cabeça da criança com um paninho assim diz que espectorava bastante em 1918 termina a primeira guerra mundial e você começa a ter assim uma imigração muito grande para os Estados Unidos de diversos pontos da parte latina principalmente do México que é a grande entrada dos mexicanos ali em 1918 em 1920 mas também árabes europeus que sofreram com a primeira guerra mundial e africanos dessa comunidade principalmente os mexicanos e os árabes já utilizavam a cannabis para fins sociais quando chega a lei seca em 1920 explode o uso de cannabis explode o uso de cannabis por qual população? pela população imigrante então os estados nudenses da época começam a ter uma rejeição de toda essa grande imigração que teve e começa a fazer essa vinculação do imigrante com a cannabis então cresce o consumo de cannabis e a intolerância racial em conjunto e aí em 1925 a gente começa a ter uma grande miscigenação dos brancos do sul dos estados unidos indo para a zona de New Orleans por clubes e jazz e isso não era uma coisa bem vista nessa época nessa miscigenação jovens brancos estão indo para guetos e clubes de negros que absurdo que coisa que é essa e aí você e dentro dos clubes de jazz o que nós temos nós temos muito uso de cannabis então você começa a ter essa associação jazz negro e cannabis no ano seguinte convenção de genebra de 29 sobre as drogas o Brasil foi representado pelo doutor Pernambuco Filho que fala que os danos da cannabis são semelhantes aos danos do ópio só que a gente não tinha essa experiência de ópio no Brasil em 1900 em 29 né e isso foi assim mandatório foi o divisor de águas para o posicionamento na convenção de genebra sobre a maconha sobre a maconha de estar junto com as outras drogas aqui no quadro tem algumas declarações aí né de outros de outros países bem 1933 né começa o governo Roosevelt né o único presidente que fica quatro mandatos né ele termina com a lente seca mas ele não extingue né o departamento que fiscalizava a questão das bebidas ele pega esse departamento fortalece e arruma um outro inimigo público né a cannabis né porque ele tinha uma pressão muito grande né de uma sociedade com medo dos seus jovens estarem frequentando clubes de jazz e ter essa mistura social a cannabis competia com o algodão do sul dos Estados Unidos estava competindo com o álcool produzido no norte dos Estados Unidos eram grandes oligarquias que que faziam uma pressão política muito grande né e aí você tem né prisões né Louis Armstrong teve um problema muito sério mas pela fama dele já era difícil né você conseguir conter mas tem um caso por exemplo da Billie Holiday né não foi somente por conta da cannabis mas uma das coisas que ela estava tendo presa era por conta de porte de maconha ela morreu algemada né ela no leito de morte dela assim morrendo né os caras fizeram questão que ela morresse que tivesse esse desenlace algemado eu acho que isso foi uma das maiores agressões né feitas aí por uma mulher negra aí é essa que aconteceu com Billie Holiday por isso que eu não podia deixar de mencionar porque realmente eu acho isso né então os clubes de jazz esse medo dessa mistura racial foi uma das coisas aí que ajudou muito né na proibição da cannabis 33 o filme né a loucura da maconha que mostra jovens brancos fumando cannabis ficando irracionais pervertidos né isso daí é a entrada para o que vem em seguida em 37 né que é o Marijuana Tex Act proíbe o uso adulto né aí teve aí uma uma pressão muito forte dos produtores de algodão e de álcool só que era para manter o uso medicinal mas na prática se tornou inviável né se prescrever o uso medicinal dela né e aí né em 38 ela tem seu plantio cultura colheita e comercialização proibidos né só que o prefeito de Nova York né o Fiorello Laguardia não se convenceu muito dessa história toda não né e ele contrata né ele convoca grandes médicos cientistas da época para fazer um relatório que é o relatório Laguardia esse relatório demorou 5 anos para ficar pronto né só que em 5 anos o mundo virou de ponta cabeça 1939 para 40 segunda guerra mundial né 1941 a cannabis é retirada da farmacopéia estadunidense ninguém mais conseguia prescrever tiraram a cannabis de lá ela já estava com a sua produção cultivo tudo proibido agora retirou da parte medicinal acabou cannabis nos Estados Unidos porém nós temos aí o ataque a Pearl Harbor Estados Unidos vai entrar na guerra só que farda lona paraquedas corda marítima é feita com um cânimo um tipo de cannabis que os Estados Unidos proibiram de produzir e o maior produtor na época é a China que está sob o domínio japonês então nos Estados Unidos isso ficou escondido por anos há muito pouco tempo uns 20 anos só que isso veio novamente a público achar alguém achou isso daí em 1942 ele faz um vídeo no Ministério da Agricultura dos Estados Unidos chamado Rent for Victory onde ele ensina os fazendeiros norte-americanos a plantar o cânimo para aquele momento da guerra nos Estados Unidos só que dois anos depois sai o resultado do relatório do Fiorello do Laguardia super apoiado pela comunidade científica que no relatório fala assim olha não há motivos para se proibir a cannabis eu fui completamente ignorado pelo governo Roosevelt em 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial e todo o cultivo produção de cannabis volta a ser proibido nos Estados Unidos em 1963 perdemos ele esse ano professor Rafael Mechula inicia os primeiros estudos sobre a cannabis ele descreve os primeiros elementos químicos da planta ele faz testes em macaco com quatro cannabinoides e um deles o macaquinho paga uma dormidinha e falou acho que é esse que é o efeito psicoativo e era o THC o que ele faz? leva o THC para casa chama dez amigos que ele conhecia que nunca tinham utilizado cannabis e para cinco pessoas e para cinco pessoas ele dá um bolo placebo e para cinco pessoas ele dá um bolo com dez miligramas de THC o bolo placebo evidentemente que não teve problema nenhum o bolo com THC das cinco pessoas que comeram quatro falaram que não aconteceu nada essas gravuras são retiradas do documentário chamado The Science que conta a história do professor Rafael Mechula eu recomendo que vocês assistam um ficou muito relaxado tirou o sapato não era uma postura que ele costumava ter lembrando que eram pessoas conhecidas pelo professor Rafael o outro ficou calmo mas com bastante fome uma não parava de falar um não parava de rir mas tivemos um caso de uma crise de ansiedade nós vamos ver no decorrer do curso não é por essa razão mas talvez o THC seja ansiogênico enquanto o CBD seja ansiolico estou dando spoiler a isso daí vai ser melhor discutido fiquem tranquilos 70 a 72 aí presidente Nixon comissão Schaffer não tem porque proibir a cannabis Nixon simplesmente ignora em 71 ela é classificada como sem fins terapêuticos e no mesmo ano Robert Randall produtor de glaucoma recupera a visão com o uso do THC é considerado o primeiro paciente com autorização para o uso medicinal da cannabis nos Estados Unidos chegamos em 74 maconha mata neurônio quem nunca ouviu isso agora é interessante saber da onde veio isso isso daí foi na época do Ronald Reagan como governador da Califórnia ele fez um estudo de 90 dias com macacos resos os macacos utilizavam cannabis todos morreram e na necropsia mostrou uma atrofia cerebral acho que foi na década de 90 só que saiu a metodologia do trabalho eram 60 cigarros de cannabis em 5 minutos para o macaco então assim é claro que os macaquinhos morreram por hipóxia cerebral se tivesse queimado o alecrim o resultado seria o mesmo não foi por conta da cannabis mas o mito ficou maconha mata neurônio e veio daí por conta dessa necrópsia com atrofia cerebral bem para quem acha que cannabis tem pouco estudo para algumas coisas eu acredito que sim também mas o Brasil já foi protagonista ainda é um grande ator mas foi protagonista de fazer o primeiro estudo para o uso medicinal para a epilepsia um estudo pequeno estudo que envolveu três grandes universidades a Unifesp com o professor Elizardo Carlili saudoso professor Carlili a Santa Casa de São Paulo com o professor Sanvito e a Universidade Hebraica de Jerusalém com o professor Rafael Mechul que foi quem cedeu as amostras o material de cannabidiol cannabidiol isolado o estudo então aqui saudoso professor Carlili 15 pacientes divididos em dois grupos os dois grupos e os da medicação o estudo era duplo cego oito pacientes receberam de 200 a 300 miligramas de cannabidiol dividido de duas a três tomadas por oito semanas desses oito pacientes um não apresentou melhora não serve para tudo não é uma bala de prata a professora Sandra vai falar isso porque eu aprendi isso com ela quatro ficaram sem crise três tiveram uma redução significativa superior a 75% grupo placebo um paciente reduziu a crise não significativamente e não foi realizado um grupo somente com o CBD o comitê de ética de época não autorizou só que o 88 muda tudo com a descoberta da professora Aline Rowlett que ela descobre um receptor específico para THC se a gente tem um receptor específico para THC para cannabinoide então provavelmente produzimos cannabinoides internos porque não tem porquê ter um receptor para alguma coisa exógena e aí dois anos depois o grupo do professor Rafael Mechula encontra essa molécula endógena não é a mais prevalente vocês vão ver isso no decorrer do curso mas lembrando aquela história dos amigos do professor Rafael Mechula se pudesse sintetizar as pessoas elas estavam felizes então por conta disso um dos cientistas quem descobriu fazia aula de línguas mortas e sânscrito ele pegou a palavra nanda que em sânscrito significa felicidade extrema nirvana felicidade intensa misturou com o nome da formulação química nós temos o nome do primeiro endocannabinoide anandamida fica aí a dica aí para o nominho do próximo teste de vocês em 2012 Charlotte Fisch a menina com epilepsia refratária que tem sua história na internet que serviu e o médico dela usa a cannabis que viu um trabalho do professor Carline Carline, Zoard, Cripa em 2014 é usado pela Anne Fisch para tratar a Catiele uma história lindíssima assista um documentário ilegal e em 2014 começa o início da regulamentação na Anvisa que no começo era algo desesperador essa daí era as instruções para o preenchimento do formulário os critérios de inclusão mas embora isso existia eu pelo menos assim fazia o relatório tudo mas nunca vi isso ser aplicado realmente no indivíduo sexo masculino ou feminino idade de 2 a 16 anos eu tive paciente que entrou no protocolo com 14 anos depois estava com 17 o protocolo ainda não tinha sido revisto e não ficou sem tomar medicação dos critérios de exclusão é interessante aqui esclerose tuberosa hoje é uma das principais indicações isso mudou em 2019 tinha um formulário de solicitação de ser preenchido uma receita o laudo uma declaração de responsabilidade normalmente nessa época demorava quase que 90 dias para chegar para ter acesso ao produto e hoje é muito mais simples para você prescrever o importado é uma receita simples e preencher um cadastro no portal do governo porque foi a primeira forma oficial que a gente teve de acesso foi essa e a associação hoje desde 2020 já temos essas medicações em farmácias em todo o país nós temos aí cerca de 21 25 se não me engano na última contagem de remédios que estão autorizados a vendas em farmácia a gente não encontra todos eles mas para prescrever medicações até 0,2% e THC é receita do tipo B e para indicações que contenham compostos acima de 0,2% de THC receita do tipo A para as associações a indicação é compassiva é uma receita simples em um relatório hoje nós temos algumas associações que tem essa autorização instrumentos jurídicos que permitem a venda e aí só um pensamento quando a gente olha pensou 2700 anos de Cristo papiro de herbes 1550 anos de Cristo dematéria médica 70 depois de Cristo o primeiro remédio alopático que foi desenvolvido no mundo foi pela Bayer 97 aspirina da casca de salgueiro e a gente considera essas formas milenares como elas sendo as alternativas talvez seja o contrário mas isso é só uma reflexão e de perspectivas futuras em 2020 a UADA que é quem comanda essa questão do doping no mundo fez aí uma revisão e aí no S8 sobre canabinoides estão todos proibidos sintéticos de qualquer forma naturais sintéticos exceto o CBD o canabidiol o canabidiol ele pode ser usado por atletas antes durante e após então a perspectiva futura é que a gente falou até agora do uso medicinal dela usar ela para tratar algum sintoma e quando a gente olha agora a gente vê que a gente pode utilizar também sem ter nenhuma doença para prevenir alguns tipos de estresse físicos ou emocionais isso é uma quebra de paradigma então o uso medicinal da canabis não serve para tudo mas pode servir para todos inclusive para atletas olímpicos e aqui termina a minha apresentação espero que vocês tenham gostado obrigado pelo tempo me estendi estourei meu tempo mas assim é um assunto muito bacana de se falar obrigado e vejo vocês ainda no curso me aguardem e vejo vocês